Essa aqui é a rainha, a rainha Apolo, filha de Gordo e Dom Rochão Apolo, na égua princesa, égua que o Orin ganhou muito o prêmio nela, e essa aqui vai ser uma grande ponta de esteira, já começa com seis meses de idade, já está mexendo, trabalhando, tem uma toma bem feita, levinha, tanto para um lado como o outro, perfeita, mostra, trazendo a mãozinha, os pés em paradinho, aqui ó, começando, já vai para trás ó, entendeu, aqui ó, égua ligeira, valeu Bá!